A esposa quando fala para o marido que está doente Alô? Ô Rai, tu pode sair do trabalho e vir aqui em casa? Não, eu não posso sair do trabalho não, Renata. Tu sabe que meu trabalho é muito importante. Ô inseto ruim, eu tô com muita dor de cabeça. Tem como tu passar aí na farmácia e trazer um comprimido pra mim? Não, eu não posso sair do meu trabalho. Peça a vizinha ou se não, manda alguém comprar aí um paracetamol e toma pra ver se essa dor de cabeça passa. Tá certo, bicho bonito. Tu não faz nada pela tua esposa, né? A amante quando diz que está doente Oi, meu amor! Oi, Benzinho, eu tô tão indisposta. Você tá doente, meu amor? Estou, vou ter que ir no hospital. No hospital não, você vai pra uma clínica particular. Porque eu vou pagar, você não vai ser atendida pelo SUS não. Uma clínica particular, Benzinho. Particular, e eu vou pagar tudo. Eu tô indo pra aí agora, olha. Tu vai sair do serviço. Vou sair agora, se meu patrão não deixar, nem que eu perca o emprego, mas eu vou agora, nesse momento. Tá certo, Benzinho, eu tô te esperando. Ah, pois me espere que eu tô chegando aí. Acha 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 acha